Olá, tá bom? Sim, sim. Ah. Tentas-me ameaçar? Espera aí Scarlett, ela acabou de me ameaçar. Eu acho que ela me ameaçou Scarlett. Tchau. Bora Scarlett. Scarlett, não caias tu, hein? Atenção. Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers. É com muito gosto que trago comigo Dragon's Dogma 2. Anos e anos te espera e finalmente está aqui. Eu quero dar um grande obrigado a todos que votaram para qual a vocação que eu devo escolher quando começar a jogar Dragon's Dogma 2. E digo-vos já que foi uma votação rinhida entre o lutador e o mago, mas o mago ganhou com 32% dos vozes. Por isso, essa vai ser a vocação que eu vou escolher para começar este vídeo. Se vieres a gostar do vídeo gamers, não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras, vamos então ver como é que está Dragon's Dogma 2. Vamos. Vamos, e isso. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. plotar o outro. É isso mesmo? É isso mesmo que encontralились a série de alguns. Viver, lamento. Diga-me os teus olhos. Muito tempo, como o Feverman nosso Senhor. Sem um verdadeiro monarca para guiar ela... e a sua povo. décadas have passed since last his majesty Irland sat atop the dragon throne long have we endured yet it has not been for naught at last the bell has tolled on the age of the consul at last we may celebrate the coming of our rightful ruler the return of the sovereign my word such an inspiring your majesty shall have my it is a it is a how long I have waited this moment it is a behold before you set the rifle inheritor of the dragon throne chosen by the dragon as its enemy behold and rejoice fortune has delivered us our savior at last at last praise be for only the sovereign guidance can lead us true all hail the sovereign all hail the sovereign yeah yeah viva let the president pledge your allegiance to the sovereign let us be united in the hope that our allegiance reign when their end long live the sovereign of vermont long live the sovereign Eu? Não. Uma terra. Quem é que está a falar? Ainda agora fui coroado, já morri. Credo, foi rápido. Fim da história. Voltem para a próxima. Porquê que rai eu estou numa prisão? Além de terem morto, fizeram-me na prisão? Ao menos faço-me um enterro. Bem, eu estou subterrado baixo do chão, por isso pode-se considerar um enterro. Música Agora, qual foi a você? Não precisa de ser cheio. Eu preciso levar um recorde seu nome e rio. Vamos lá, passe. E para que é que precisas disso? Diz-me só. Quero para eu saber se faço a personagem bonita ou feia. E cá está o meu personagem gamers. Aqui o nosso querido e amigo Geralt of Rika. Porque aqui não há rívia. Por isso é o Geralt of Rika. Só que eu vou me dar a vocação para mago. Porque foi o que vocês escolheram. Por isso vamos aqui finalizar. Nome Geralt, Rika e idade 20 anos. E há, claramente. Claramente ele tem 20 anos. Por isso vamos confirmar. E eu também já desenhei o meu peão. Por isso quando for a parte de selecionar o meu peão. Eu já tenho a cara dela pré-definida. Mas quem é que estás a chamar peão? Seu gordo, barbudo, feioso. Espera, sou eu. Ah, ok. Muitas de suas espécies têm olhos brancos ou cadavros. Talvez seja natural para ver como você se levanta do morto. Não, é mais por causa de todas as pessoas que eu tive que ver para me tornar um bruxo. Estás a ver? Neste caso, um mago. Desculpa. Desculpa. Lora errada. Há algo diferente sobre você, mas. Poderia ser que você tem medo de morte, como nós mortos fazemos? Bem, eu não quero morrer, por menos com 20 anos. Claramente que eu tenho 20 anos. Talvez, vamos ver. Venha para mim, olhe para o Geraldo. Olá, estás bom? Sai da frente. Ah, não me interessa. Então, mas espere aí. Então, eu não era o rei, certo? Do nada, somos o rei. Agora estamos aqui. Quem é que eu sou, afinal de contas? Área de escavação. O buraco. Aquilo é uma cobra gigante. Ou, pelo menos, algo que se parece com uma cobra. Uma arena? Bem, eu estava a ver a cena que o jogo me estava a dar. Por que é que precisas desta gente toda? Olá, está boa? Olha-me dessa forma. Eu não tenho necessidade de você. Moça, por que é que o rei ia ter pena de isso? Estamos exatamente na mesma situação. Hã? Sabes-me dizer? Tu, quem és tu? Dois injúrias te preocupam? Não. Próximo. Não se exergue. Ok, obrigado. Isto não tem lugar para um dos seus inimigos. É difícil de me dizer. Mesmo nós, os pausos, estamos empurrados para o brinco. E o que é que isso me interessa? Você não deveria angerar o overseer. Deixe-nos prosseguir para o site. Qual cal? Não era suposto eu estar a seguir o outro bacano? Agora também queres vir comigo? Já venho com uma lanterna equipada e tudo? Muito louco. Ok, pega lá numa pedra. Não, pega na pedra. Isso. Ok, Geralt. Uma pedrinha. Vejam lá. Ah, afinal de contas, Geralt é mais forte que aquilo que eu pensava. Ah, eu não quero saber. Importa-te não falar comigo? Ainda há bocado que estavas armada em porca suja. Mal querias falar comigo. E agora queres conversa? Não, isto não é assim. Como é que tu consegues saltar com esse pedrago enorme, Geralt? Ah, o melhor, irmão. Eu acho que eu acho que é isso. Um trabalho bem feito. Agora o próximo passo é... É... Ser atacados. Por algo. Por que é que raio de razão eu haveria querer investigar? É que tendo em conta que... Vocês estão-me a tratar abaixo de cão? Ainda estão à espera que eu vejo defesa? É alguém com uma wallet, claramente. Aquele nem quer saber. Aquele está ali. Ah, não é comigo. Não. Não, não me interessa para nada. Espera aí. Não é suposto ela ter que olhar nos teus olhos, Grogon. Não. A maldita coisa está awoken. Você perdeu aquela maldita. Mesmo com o custo de suas vidas. Por que é que raio de razão eu iria arriscar-me? Tu tens um bastão? Ou uma setefe? Ou um cajado? Sei lá. Usa isso. Credo, dinheiro. Mete um setefe. Que essas tetas estão todas descaídas. Ai, aquele morreu. Get me out of here. Now! Geralt? 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 Não. 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 Geralt? Não. Geralt, por que é que agarraste um pau? Ah, boa. É o que eu mais quero. Vai, Rei Mágico! Eu escolho-te a ti! Oh, não. Incendiou! Uh, fixe! Vai, curas a todos! Ela não é assim tão difícil. Bem, nós também somos para aí os 40 gajos a lutar com ela. Oh, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Anda lá, Geralt, agarra isso. Agarra isso mesmo. E agora... Sério, ela veio com uma pedra. Oh, lindo. Simplesmente lindo. Ai, dá a cabo dela. Dá a cabo. Espera aí, espera aí. Não está focado no sítio certo. Não, agora! Morre, sua cobra gigante! E ela vai se virar para mim, não vai. Só porque eu lhe mandei uma pederinha. Ah, vais para a próxima fase. Acho bem que fujas. Acho bem que fujas. Acho bem que fujas. E aí, vamos lá. After all, your charge awaits you. Quem é que é que é que é que é? Você não pode lembrar em este lugar forever. Você perdeu suas lembranças. Então vai lá. Isso é, surely, o trabalho de uma cursa feita, mas não se preocupa. Você precisa apenas acreditar em seu own destino. Onde está ele? Não podemos entender isso. A criatura incursiva escapa. Ei, você! Volte aqui! Por aqui! Venha aqui. Deixe-nos fugir. Mas quem é esta figura? Se quiser viver, fuja! Salte entre os deles! Ninguém pode sobreviver uma caixa desta altura. Nem mesmo um caixa! Lindo! 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 Atirem nele! E aqueles agarraram a espada. A não ser que vais mandar a espada, não vais atirar nele com isso. Ele está saindo! Lindo! 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 Mas espera aí! Tu andas a parar entre os soldados para ser atingida? Tens algum masquismo que gostas de sofrer com flechas? É que eu preciso saber, porque a minha saúde está nas tuas mãos! Bem, se o mundo for realmente tão grande como eu estou aqui a ver, vai ser uma maravilha explorá-lo. Longo de explorar, mas uma maravilha para explorar. E parece que viajar rápido agora não vai ser tão facilitado como era anteriormente. Vamos ter pelo menos duas maneiras. Uma delas vai ser aquelas pedras que já usávamos para viajar entre sete pontos. E a outra vai ser com carroças. De resto, ué! Tudo a pé! Toda a gente tem alguma coisa contra o grifo? Mal é que o grifo de fecho, a porca suja? Qual era meu amigo? A sério, que mal é que defesa o pobre desgraçado? Ele não estava a atacar ninguém, não estava a aterrorizar ninguém. Não, não, não. Isto é maus tratos aos animais. Estadinho. Ele era meu amigo e estava-me a salvar. E esta porca abateu como se não fosse nada. Porca! Uma coisa que eu vou ser bastante sincero e honesto com vocês. Eu quando vi as primeiras gameplays do jogo a ser revelado agora nos últimos meses. Achava que o jogo não estava graficamente assim. Muito diferente da versão do Dragon's Dogma Dark Horizon, o primeiro. E realmente está. Está muito mais bonito do que estava o jogo original. O que? O que? O que? Não. Eu nunca mais vou-te ver. Adeus. Morre e deixa-me da mão. Tu nunca foste bem-vindo a estar ao pé de mim. O que aconteceu aqui? Bem, alguém abateu a minha montada. Eu caí, quase que ia morrendo. O meu amigo foi engolido por tentáculos dentais. O que é que mais queres saber? Bem, olhos mortos porque tu vieste na minha direção e encontraste-me. Sim, era eu. Era um perigo que você sobreviveu. Acompanhe-me para o Stronghold. Vamos tratá-las e ouvir a sua história. Ah, tem mesmo que ser. Mas o meu amigo. O meu amigo. 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 Amigo meu. Ah, ninguém quer nada comigo. Ah, estou sendo debilitado por causa de estar molhado. Oh, credo, agora já quer alguma coisa comigo. Não. Não, 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 não. Não. Oh, tadinho. Está bom? Ah, isto quer dizer que eu, se calhar, mais tarde venha esta caverna, não é? Deixa cá ver a lista de missões. Oh, não. Assassinos! Malditos! Estás pronto? Posso ir embora? Hã? O que é que andas a fazer? Diz-me lá. Onde é que vocês viram um dragão? Uh, espera aí. O que é que está aqui? Eu já vou ter contigo, está bem? Ok, uma bebida celubre que eu penso que isso seja para a minha saúde ou então para a minha saúde. Para o meu vigor. Eu nunca ouvi de tal lugar. Mas, certamente, não é assim aqui em Verminth. Poderia ser que você esteja contado no país de Batal? Eu, sinceramente, não sei onde é que eu estava. Eu estava enfiado a alguns numa caverna. Nós fomos estranhos de Batal desde a guerra. É difícil imaginar nenhum cidadão de Verminth sendo enviado lá. Ah, interessante. Sim. Estou bem curioso em saber mais. São inimigos. 5! Goblins! Vamos pegar a sua arma, senhor! Você vai precisá-la! Se você encontrar sua força, Flank, compre a curativa ou tenha um pouco de verde. Ei, queimar a luz a todos vão vir ao churrasco. Quando um dos fiends começa, o melhor guarda vai derrotar. Ou seja, vai soar no morro. Não. Não, não. Nele a emenda! Há. Ou seja, posso queimar-los a todos, não? Não apoiar as atacas para o animador flinch. Já está tudo morto. Um grande atacos. São muitas itens que estes escravagados pelos bens de monstros. E aqui, se não sozinho, não é sozinho de pegar suas imensas. E por último Mais uma pele de ferro Bem, eles não tinham assim nada de interessante Não, não Problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso Ele pode só ficar ali mesmo à frente A servir de engodo Enquanto eu os queimo a todos Queres um corpo? Toma É aqui a tua fortaleza? Isto é tudo teu? Aseguro? Uh, ela gira, que é ela? Apresenta-me Por que é que eu tenho o pescoço tão claro Comparado com a cara? É, ela é um semáforo Bem, eu sou o Arison Não vejo-te pelo amor majestoso? Quer cheira a minha pioa? Ah, fofa Olá Pode-me arranjar umas roupas melhores Ela é bem gira É uma dada por que nós da legião de Porn Podemos cruzar o Oa em este mundo Dê-me Sumire o seu Porn Simplesmente peixe com o seu olho O atendente lojal que você teria que te servir Não foi o gajo que caiu para o lag Certamente que não Ninguém mandou ele a focar-se Não tenho nada a ver com isso E eu acho que vou utilizar a minha pioa como arqueira Porque eu tinha ela como maga Pré-definida como maga E cá está ela, a minha escada Olha bem gamers, é tão gira E a vocação mago Eu provavelmente vou-me dá-la para arqueiro Assim somos os dois a atacar ao longe Ela também podia ser combatente Talvez para chamar a atenção do inimigo Enquanto eu ataco de longe Também é uma grande possibilidade Oh ladrão Oh ladrão Ladrão Ai 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 Deixa cá ver Deixa cá pensar bem nisto E a ela vai ser arqueiro A personalidade dela eu quero mudar E daquilo que eu estou a ver Gentil, compassivo, dedicado e zeloso O tipo mais obediente de peão Prefere abordagens equilibradas E foca em dar suporte Eu acho que seria ideal para um mago Principalmente para poder curar o nosso personagem Mas para arqueiro não me parece ser a melhor coisa Calmo Racional, perspicaz e estrategista Um peão cuidadoso por natureza Prefere defender e esquivar E aplicar táticas espertas para sobreviver O que parece ser também bom para um arqueiro Ou então para um ladrão Pois temos o simples, curioso, sério e aventureiro Uma peão que não esconde suas emoções Gosta de explorar e coletar itens E sempre aceita desafios Direto Sincero Petulante E impulsivo Um peão despegado dos princípios Gosta da emoção do combate E atacar inimigos ferozes cara a cara Com ataques ousados Talvez para um guerreiro Mas eu acho que neste caso Eu vou para uma personalidade calma nela Olhe para ela gamers Estão fofa Dá cá 5 High five Oh, ela fala Que fixe Galo, tens de calhar uns músculos nessas pernas Eu não sou excepção E as minhas experiências nesses outros mundos Serão de ajuda para você na sua aventura Porque é que rei de razão A minha subordinada, não é? A minha pioa Tem melhor equipamento Do que o seu rei Do que o seu lord E porquê? É o meu privilégio de acompanhar-te como seu pai E eu não quero chamar a pioa Eu quero te chamar com uma amiga Obrigado Agora, dá-me roupa Se calhar é outro Se calhar é outro Ah, quem diria Bem, eu queria roupa Algo digno de um mago poderoso como eu Não Não Melve Isso fica Para que direção? Eu perdi a memória Talvez Ao tocarem uma pedra na fenda Nascentes podem viajar Para a ponta entre o mundo Sim é Se nós quisermos Visitar os peões Eu não sei Oi, querida Diz Bem, eu ia ver a pedra Ok, obrigado Mas eu ia ver a pedra Será que posso Ver a pedra? Obrigado Ah, agora aparece aqui Várias delas Deixa cá ver a minha Scarlet Olá, Scarlet Então se eu quiser Salvar o meu jogo É melhor não contar Com salvos automáticos Mas sim Acampar Ou então encontrar Alguma estalagem Que eu possa ficar Olá Um bocado Ha! Por que que raio de razão Eu iria te pagar? Eu não quero saber O que é que o teu pai dizia Ele tem pinta de labrego Não há muito mais Eu posso oferecer Mas você vai encontrar Em uma forma Não há muito Não há muito Mas você vai encontrar Umas quantas camas O que já não é nada malo Será? Ser armado é melhor Que vais me cobrar Qual escada querida? Pode haver alguma escada? Pode haver alguma escada Não, um vendedor Então o que é que tu tens? Mostra lá O que é que tu tens para mim O que é que eu posso comprar? Óleo de lanterna Lanterna Quita campamento modesto Eu não tenho dinheiro para isto tudo Credo Anel do acúmulo O que é que isto faz? O anel imbuído de poder proporcional Leva o aumento no peso máximo Que o usário pode carregar E aaaah Não, obrigado Eu não fiz nenhum negócio contigo Homem Eu sou pobre E aaaah Não tenho mesmo dinheiro suficiente Para comprar aqui nada Mas também não parece que haja assim Mais nada de especial No acampamento No momento Por isso Vamos embora Para o nosso objetivo Espera Existe ali uma Aquilo parece ser uma loja de peções Ah Foste tu que abateis no meu grifo Não, é parecida Mas não foi ela O que é que tens? O que é que vendes? Espada Fiel Escudo redondo Arco ondelado Critéria Cajado Tudo isto Pede-me imenso Mas imenso Dinheiro Credo 2250 Credo Eu sou mesmo pobre Ah bem Acho que vamos viver na rua O resto das nossas vidas Ao preço que levam-me Para um bocado De metal Numa armadura Já Já estou a ver Como é que vai ser a minha vida A passar mal O que é que está aqui um Ah Esta é a escada Que ela estava a falar Uh Espera aí Primeiro está aqui um baú Antes de mais nada Obrigado por teres reparado no baú Já Falei em velho Parecida de besta Parece carne E agora Lá cá Alguma coisa em cima Que tinhas falado nesta escada Há cá um gajo Olá Tá bom Sim Sim Ah Tentaste-me a ameaçar Espera aí Scarlett Ele acabou de me ameaçar Eu acho que ele me ameaçou Scarlett Tchau Bora Scarlett Scarlett Não caias tu Atenção Bem Fiz a minha primeira casualidade Onde é que o corpo dele foi Bem Eu não sei onde é que o corpo dele foi parar Podia ter loot Mas não há nada a fazer O gajo está morto Yep Ele nunca me devia ter ameaçado Nunca O que é que acho que eu faço então Por que é que raio de lanzaio tem que fazer isso? Vá para o quarto antes de estar pronto Take it from me Você é melhor para o quarto antes de ter a chance Ok Ok Caracóis Eu vou fazer isso Está bem Ah Querido Dá logo aos alojamentos Ok Eu quero um quarto Posso ficar aqui um quarto? Posso? Ok Vamos lá descansar Já eu sei Dá Dá para ver Obrigado Então Parece que eu recebi Items Não sei quais itens Ah Acho que é aquelas espadas E armas E coisa assim Por isso Eu tenho que falar Primeiro com este gajo Não Espera aí A tua voz mudou Ou foi impressão minha? Para que é que raio de lanzaio Eu iria dar o presente a este gajo Mil Mil Para descansar aqui nesta cama Que me fez doer as costas E me deu pulgas Literalmente pulgas Não Obrigado Guilda de vocações Mudar a vocação Então Temos o Lá está As vocações normais Combatente Arqueiro Mago Que eu posso comprar por 100 PV O que eu não vou comprar A obter e equipar habilidades O que é que nós temos? Temos o incêndio Prestas adquirir Não me apetece adquirir Lá agora São um bocado caras Mas sinceramente São um bocado caras Ok Não Organizar o depósito Retirar do depósito Então No meu depósito Eu tenho O arco Que eu provavelmente Vou retirar Para dar a minha pioa E também O cajado Agora Se vai ser melhor Que aquilo que eu tenho Não sei Vamos aqui Ver o quão boa É que ela é O cajado Que ele tem equipado Tem uma força de 43 Magia de 131 Força do golpe de 100 E o poder do knockout de 61 E o que eu fui buscar Bem Tem a mesma força Mas tem mais magia É a maior diferença Por isso vamos equipar E agora Scarlet Já tem mais força Tem 130 pontos A mais de força Por isso vamos equipar Vamos dar este ao Geralt E o Geralt agora vai vender O resto Que não interessa Porque já não nos faz falta 270 por cada pedaço Podes ficar com o meu cajado E podes ficar também Com o meu arco E eu tenho menos peso Obrigado É Deus Não é sempre um prazer Mas não é olhar para ti Ok Estou pronto Vamos ver Não sou um mago Não eu não sou Estou a ver Ok É importante saber É Henrique Oh o Lachlan E ah nunca ouvi falar dela Ah Eu espero que ele vai Quem foi enviado Daquela forma O Ricardo Para ser honesto Eu estou um pouco Por ele Porque ela é nabo O que? Não eram harpas Reportados naquela área? Eu não posso lidar com essas monstras De seu próprio Quem é que falou em harpas? Ele falou em monstros Nunca especificou qual é o monstros Uh o meu cajado É todo giro Vejam bem Parece dourado Não olhes para mim Vocês estão a mandar Uma criança de 20 anos Para a frente da batalha E ah porque não Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E os Anicardos também Estou seguro Ah provavelmente vão morrer todos Provavelmente vou matá-los Ah vamos lá ajudá-los Vamos lá Eu nem esqueço onde é que eles estão Mas ok Vamos lá ajudá-los Seja lá onde eles forem que estão Provavelmente estão mortos Bora Scarlet Ataco! Ai Scarlet Não pares de me dar Ai só falta essa Não ninguém Ah eu vim te ajudar Alguém me pediu Sei lá Tu é que estavas aqui Antes de eu ter chegado Principalmente elas vun Tu tens uma espada Não tens uma arma De longo alcance Talvez não Não tiveres muita chance É bom saber É bom saber É bom saber Oh arranje um peão Ok Obrigado pela toda a tua ajuda Apesar de não teres feito rigorosamente Fazer o nosso reporte Deve ser a nossa próxima prioridade Mas a quem? Ah tenho que voltar atrás A sério Mulher tu queres mesmo Que eu volte atrás Porquê? Porquê que me odeias? Ao menos diz que me odeias Eu ainda entenderia Mas está bem Vamos lá fazer o relatório Agora onde é que anda Aquele desgaste Ei tu é que és o Phil Afeito Muito obrigado por ajudar Acado Foi uma relífura De ver ele de volta Eu sei que isso foi O pobre pode não ter feito E tal se me pagarem Pelo meu trabalho Principalmente contra a Harpies E ele com uma espada Ah já vê-se Ele está bem treinado Ah já vê-se Ele está bem treinado Eu devo admitir Eu tenho meia Para pedir a você Para nos reunir Podemos usar alguém Com a sua experiência Não 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 Obrigado Talvez Talvez Vamos embora Vamos embora Ok A minha missão atual É no rastro Do dragão Você ficou sabendo Que o dragão Atacou o Melve Vá até ao vilarejo E veja O ocorrido Com os seus próprios olhos Oh Bichos Feios Oi Olá Não é isso que eu quero Não é isso que eu quero Saca da arma E que tal se morrer Em chambuscados Vai Oh Coisinhas para apanhar Batata Agatha E chifres de goblin Será que eu posso vender Esta porcaria toda Para ter dinheiro Ou Eles vão ser importantes Sei lá Para fazer crafting Eu não sei se há crafting Neste jogo Parece que eles andaram Por aqui Mas não parece que exista Muita coisa Não 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 Eu não quero que tu pegues coisas Se isto for como era o primeiro Dragon's Dogma Eu não quero que tu apanhes Nada De nada Porque isso vai dar cabo Das tuas estatísticas Eu não sei o quanto é que ainda é parecido Com o Dragon's Dogma original Em termos de peões Porque Se vocês não quiserem Que os vossos peões Tenham Noções de treta Como Apanharem tudo É uma coisa Quando ela disser Ah vou apanhar Não Não apanhas nada Isso vai dar cabo Das tuas estatísticas E a coisa que eu não quero Deixa-me mandar É o meu rafegado Isto é igual ao primeiro Bem Eu devia ter aprendido Com o meu outro peão Mas eu queria experimentar Por curiosidade mórbida E eu já Já tenho Oh credo Não cai Já tenho a minha curiosidade saciada Já não preciso experimentar novamente Já infelizmente Não há um botão Desviar aqui para o mago Anda cá querida Já nível 4 Boa Anda cá Vamos curar um bocadinho Aproxima-te Boa Deram 5 Está fixe Eu estou realmente curioso A explorar em grande parte do mundo Mas ao mesmo tempo Eu não quero arriscar-me Porque eu não tenho equipamento nenhum A não ser um bastão novo Porque de resto A minha roupa É totalmente A mesma E há Não me quer mesmo Aventurar assim tanto Talvez numa próxima sessão De vídeos Talvez Se eu não fizer aqui Este jogo E continuar A fazer assim Um let's play Talvez é algo que eu explore Seja o mundo Por agora Vamos nos focar No caminho principal Lutar com quem eu tiver que lutar Até chegarmos Ao sítio que o dragão atacou Que eu calculo Que seja aquela vila Agora Uma coisa que eu estou curioso Será que a vila É a vila do primeiro jogo Ou é outra vila qualquer Porquê que é Será que eu posso agarrar isto Há um bicho Uh porcos Vamos matar os porcos Carne Carne porco Vai Scarlet Mata o porco E temos os bifinhos De porco Bifinhos De porco Que sabe Tão bem Vai calhar Que nem Ginja Scarlet Não sejas Assim Não Será que o dragão Deu estar por estes lados Fortaleza destruída Pelo fogo do dragão Uau Já estou a ver Sim Vamos lá Esperar Mel Talvez Um não pode viver Ser o outro É uma cena assim Desse género Um vendedor Um acampamento Oi Que és tu Escudo Fluminante Grimório Repleto de poder arcano E objeto de fascínio Entre feitiçais Ao lê-lo E evoca-se o feitiço Mina de trevoada Mor Mas custa 5 mil dólares Credo moço Credo E em termos de outros Anel de agressão Anel de determinação Eu sou pobre Já agora Isto diz-me aqui O que é que algumas destas coisas fazem Minério encontrado em abundância Entre as montanhas E os sócios vermudos Que podem ser usados Para melhorar equipamentos Então Há um sistema De melhorar equipamentos Credo Eu não vou ganhar dinheiro Com nada Gamer Eu vou ser um pobre Miserável Tchau Não Não A esses preços Nunca mais vais me ver Bigdings Nunca Por que é que isto parece que está a se ativar Em sítios que me faz lembrar o primeiro jogo O primeiro Darkerism Uau Bela roupa Bela roupa Só de pensar aqui na tua roupa do começo E lá se foi o Geraldo E lá se foi o Geraldo É o meu bichinho de estimação Ooooo Este sou eu Isto foi de uma pessoa A pior Já eu acho que esta luta é como a primeira É inútil É só até Acadecendo de se ativar Já 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 morri Já Eu calculo que seja isto Calculo que seja só mesmo até Acadecendo de se ativar Mais nada Oh credo Oh credo Isso vai doer Ataca-lhe a barriga Onde está o coração Ataca-lhe o coração Ataca-lhe o coração O moço Espera Yeah yeah Obrigado pela tua ajuda A flecha a passar E lá Não quero Yeah sou eu É lá vestido de soldado Estou fixe Olá comida Olá petisco Tens uma cara gira petisco Sabe aqui Verme E aí Esse escudozinho Vai-te proteger Do incêndio enorme Que o dragão está a provocar Credo Fica em nível Mesmo cheio de escada Uau Como é que eu ainda estou vivo Loyolic Loyolic Até o momento O meu peito tem estado bem Agora no nada Vou ter um buraco no peito Querem ver Ao menos ele alimenta-se pouco Realmente este dragão está a dieta Claramente Porque De um corpo inteiro Ele só quer um coração Bem lá está Ele consome um coração Ficou satisfeito E foi-se embora Fácil Ao menos não é um dragão Muito exigente Na comida Nem interessa se está bem cozinhado Bem Ele só buscou-me Por completo Por isso ele deve estar bem cozinhado Que bela noite Ao menos não continuo sem cicatriz O que já não é nada mau Estava a ver que do nada Ia-me aparecer a cicatriz Apesar de até ao momento Não ter visto nenhuma única vez A cicatriz Ela continua a ser gira Mas eu gosto mais Da minha escada Lamento Estou bem Estou bem Já tive dias piores Eu penso que sim Você disse a segunda vez Não Eu tive alguma memória Que me apareceu Mas não tenho a certeza Já estava mesmo Chamiscado Já vi coisas piores Bem é assim Eu não sei se tu viste o que ouvi Mas o coração foi levado Ou comido pelo dragão Por isso é normal Que não ouças a batida Do meu coração Quando não existe nenhum Acho que me tornei O Arizen A Arizen? Já, esse mesmo Bem, eu morri O dragão Volveu uma vida Ou isso Ou foi para Bem, trabalhar Nas masmorras Não 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 propriamente Não E eu não me interessa Peões não É só um peão E não se atrevem A chamar peão A minha amiga Eu não esqueci o teu nome Ao menos apresenta Diz-me o teu nome O nome é Geraldof Rixa Ok, obrigado Cuida de ti Ah, excelente Você deve ser o nome Você se encaixa com a descrição do meu soldado Eu estou feliz de que eu encontrei você Ok, igualmente Ah, então Supostamente É só o nosso personagem Certo Do jogo anterior E vais-me dar boleia até lá Já, talvez Por que não Eu não tenho nada Para fazer aqui Ok, o que é que isso me interessa Vais-me fazer encontrar Os teus soldados Não vais Quem? Tem mesmo que ser Oh, de onde é que tu vieste? Ah, está vendo comida Não me interessa Tchau, tchau Não, tchau, tchau Não me fales comigo Oi? Aonde? Mulher, tu encontras escadas em sítios estranhos Não há aqui nenhuma escada Eu acho que a escada que ela está a mencionar É quando aparece o ponto de exclamação no meu mapa Neste caso, esta escada aqui Torre de Vigilância do Dragão Ou existe um tesouro aqui Ou ela gosta Ok, ela está a me indicar coisas Primeiro deixa-me buscar O que é que existe aqui para dentro Ok, Scarlet? Depois, então, já vou aí ver os minerais Antes de falar com o tal Bacano Para ver o que é que ele quer da minha pessoa Oh, um baúzinho Ok, pelo menos um baú temos E o que é que o baú tem? Um arco Um arco Acho que era aqui que alguém queria falar com ele Quem é que é Ulrika? A miúda? Se for ela, sim Ela me disse tudo sobre isso Foi uma coisa muito brava que você fez É É a armadura? Não Ok, interessante saber Ok, obrigado pela informação Está bem Ok, perguntar sobre combatentes Ok, boa E arqueiros? Como a minha amiga Scarlet Bem, eu não sei se tu sabes Mas tu podes dar com uma bengala Na cabeça de alguém e matá-lo Já agora Fala-me sobre ladrões Ah, mas calhar também tem mais chances de fugir E agora E agora fala-me sobre magos Suporte? Ah Ah, esse é que é o maior mal Daí eu ter dito que seria bom A minha pioa ser antes um guerreiro Que é para estar ali a tancar todos os ataques Enquanto eu preparo os meus feitiços Mas eu não queria isso E aí, fala-me sobre outras evocações Eu não sei o quanto parecido é que é as evocações aqui com o primeiro No primeiro, se vocês quisessem fazer uma evocação super poderosa Como por exemplo A do arqueiro de achar ainda mais poderosa É começarem com uma evocação até um certo nível E depois trocarem a evocação para o arqueiro E continuarem o resto dos níveis com essa evocação Aqui parece que o jogo nos deixa experimentar todas as evocações Não sei o quanto é que isso pode dar cabo Se a gente quiser fazer uma build poderosa Ou não, ainda não tenho a certeza Como é que funcionam ao certo Ok, obrigado É a maneira que nós gostamos de chegar Ok, tu também, fica bem A habilidade mestre A habilidade mestre é a habilidade mais poderosa Que pode ser adquirida por cada evocação Aprendê-la requer o uso de um tomo especial O qual será presenteado por um mestre de evocações Se ele se impressionar com os seus talentos No entanto, o verdadeiro potencial dessa habilidade Só pode ser alcançado por aqueles cujo o rangue de evocação É suficientemente alto Se calhar quando nós chegarmos ao máximo da evocação Em termos de pontos da nossa evocação Já agora deixa-me aqui curar um bocado Tão belo dia para um mergulho Tchau Espera Tu és o gajo que eu mandei lá abaixo? Era isto mesmo que tu precisavas? Como é que ele ficou vivo? Não, não Ele apareceu daqui Será que é o mesmo gajo? Ok, aqui o parou Certo É o mesmo gajo Não, não Não Eu recuso-me Nós não acabamos de falar ali no coiso Como você pode ver Como você pode ver, nós estamos reconstruindo Uma tarefa que sempre pode beneficiar de outro parouso de mãos Ok, o que é que você acha que eu faço? Depende do trabalho, mas diz-me lá Excelente Você é uma boa sorte Nem por isso Aqui é o que eu preciso de você Uma basca de Saurians Houve um nestao de fora da cidade Sim Sim Ok, entendo Tu queres que eu os expulsa ou que eu os mate? Eu tenho preparado alguns cascos explosivos E deixei-os pela entrada da cidade Use-os para enviar os Saurians a escatarem Isso parece-me ser interessante Sim Ok Um nestao de Saurian tão perto da cidade Está preocupado, verdade Deixe-os ver os cascos explosivos Assim rapidamente como possamos Mas se calhar provavelmente vai ativar a quest dos outros Se eu pegar no barril E apontar com muuuita delicadeza para ali Só foi preciso mesmo um barril Credo, gamers Credo Está tudo morto Boa E a nossa compatriota aqui Também recebeu pontos de experiência E mais uma vez Eu não quero ativar estes gajos Por isso eu vou-me embora Ei bacano Já elimina Já expulsei Os teus inimigos Eles não ficaram atordoados Acredito Também posso fazer isso Bem, esse realmente é o problema deles Não é meu Eu não sei porquê Mas ele a mim está-me a convencer mais Em mandar o jarro de veneno Para o Ryudo Do que propriamente mandá-lo para o ninho Isto não é propriamente um jarro homem Mas ok Por agora eu vou fazer o que tu me pedes Já que salvar o jogo neste jogo é um bocado chato Por isso Deixa-me cá apontar Ali está azul Por isso Bora Está feito Já obrigado Vamos lá ver Ah estás aqui Está feito Por que é que estás com o veneno Espalhado no teu corpo O que é que aconteceu Desculpa Estou numa conversa Olha para aquela batata Enorme não é Olha para aquela batata Enorme não é Como a pena Você tem o sentido De inheritar as habilidades Que eu possesso Como a poder absorver veneno Pela pele Mas será que tu vais ficar vivo Para ver elas a serem acabadas Ah Já vim aqui umas quantas vezes Ah boa É só o que eu precisava De ser questionado Ah não tenho muita escolha Põe não Eu não tive a opção de escolha Mesmo Ok ok Eu preciso de tempo Ok ok Obrigado Obrigado por me daremos tempo Para me preparar Ok que vale a pena ler O que eu devo fazer Oh Tive algum negócio Com a apotecária Senhor Dreadful Sorry Se eu estivesse no teu caminho Não 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 estás no meu caminho Não Estou perdida Ou não Senhor Você não precisa Se preocupar No meu account Ok Deu Eu não estava Nada a preocupar Eu sou uma apotecária Em treinamento Você vê Minha família Renda uma pequena Shop Em Vernworth E pôs visto Aqui também está Uma loja Mas se calhar Não é da tua família Tu só estás a fazer estágio Ok Boa para ti Ah eu também não Sou pobre Já viste o preço Que levam aqui Só por causa De uma cenoura Trabalhar Está bem Está bem Não Eu disse te ajudando E nunca disse Tava dinheiro Claro que não É de bola Ah Senhor Eu seria mais grato Ah Parece que minha sorte Não é tão rota Como eu pensava Não pensem que lá Para eu ajudar A miúda Que eu vou vos ajudar Também Seus pobrotanas Combinação De materiais É possível combinar Dois materiais Para criar um item novo Ao combinar Você pode escolher Os materiais individualmente Ou selecionar Uma combinação Que já tenha testado Antes Também é possível Priorizar o inventário Do qual você deseja Que os itens Sejam retirados primeiros O do nascendo Ou o dos seus Pewings Ok Podemos Podemos Ok Então e como é Que nós podemos fazer Será que eu preciso De alguma mesa De construção Ou é só vir aqui Os meus itens E combinar Com a maçã Criar Ok Está feito É só isto Bem combinar Deixa-me combinar Fruta com fruta Que dá fruta seca Bem Eu criei um rivo grande Frutas Com a fruta seca E a erva Por isso Eu penso Que seja isto Que ela quer Deixa lá falar Outra vez Com a moça Olá moça Ah é mesmo A minha pio Já me diz que sim Trouxe Tenho aqui Queres São 5 mil dólares Já imagina só Eu não tenho Qualquer experiência Em farmacêutica Em criar drogas E conseguir criar drogas E tu Tens uma família Que gera farmácias E cria drogas Boa miúda Bem que seja roupa Que eu ainda estou Com a mesma roupa De que comecei o jogo Obrigado Obrigado Mas gamers Eu vou ficar por aqui Em Dragons Dogma 2 Isto é um bom exemplo Do começo do jogo E o nosso começo Da aventura Com o nosso Mago Geralt Of Rixa E a sua companheira A Scarlet O que é que tu achaste Do vídeo gamers Diz-me nos comentários Qual a tua parte favorita O que é que estás a achar De Dragons Dogma 2 Diz-me isso tudo Nos comentários E claro Se gostaste do vídeo Não te esqueças De deixar aqui a like Subscreve Para não perderes nenhum vídeo Que eu venha a trazer no futuro E vê os links Estão fixados no comentário Ou no topo da descrição Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar E nesse vídeo Vamos lá